Foi em Diamantina Foi em Diamantina Onde nasceu o JK Que a princesa Leopoldina A resolveu se casar Mas de cara Silva Tinha outros pretendentes E obrigou a princesa A se casar continuamente Joaquim José Que também era da Silva Xavier Queria ser dono do mundo E se ela é seu Pedro II Das estradas de Minas Seguiu pra São Paulo e falou com Chieta O vigário dos índios aliou-se a Dom Pele Acabou-se a falseta A união realizou e ficou resolvida A questão E foi proclamada a escravidão Assim se conta essa história Que é dos dois a maior glória A Leopoldina virou o trem E o Dom Pedro uma estação também Vai 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 Pode que eu vou te contar Vai Vem tá atrasado já passou Vem tá atrasado já passou Vem tá atrasado já passou E aí Vem tá atrasado já passou